Música Conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo é denunciado ao STJ por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e por ser o integrante de uma organização criminosa. A Corte Especial do STJ recebeu a denúncia contra José Antônio de Almeida Pimentel, acusado pelo Ministério Público Federal de cometer os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ainda de integrar organização criminosa. A defesa alegou aqui no STJ que a denúncia contra o conselheiro foi baseada em escuta clandestina, mas o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, não aceitou os argumentos. De acordo com o ministro, além de legítima, existem outros elementos probatórios na denúncia do Ministério Público Federal. O relator votou pelo início da ação penal, por entender que existem elementos suficientes da prática dos crimes. Além de receber a denúncia contra o conselheiro e dar seguimento à ação penal, a Corte manteve o afastamento cautelar de José Antônio Pimentel por tempo indeterminado. Ele também está proibido de entrar no Tribunal de Contas do Espírito Santo e de manter contato com funcionários do órgão.